Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu quero apresentar uma aula especial sobre sono. Nesta primeira aula eu pretendo analisar aspectos descritivos do sono, a fenomenologia do sono. Essa é uma aula de neurociências, obviamente eu não pretendo abranger toda a neurociência de uma área tão complexa como é o sono, mas eu vou destacar alguns aspectos que me parecem muito importantes. Para a melhor compreensão do que nós veremos nas aulas sobre sono, alguns conhecimentos são muito importantes, entre eles a eletroencefalografia, ou seja, algum conhecimento básico, de eletroencefalografia é importante para o entendimento do que nós veremos aqui nas nossas aulas. Fases do sono. O sono é um estado de consciência, em que há uma redução da consciência. E o sono pode ser dividido em algumas fases. Basicamente, o sono pode ser dividido em duas grandes fases. A fase de sono não REM, que corresponde ao estágio 1, 2, 3 e 4, todos esses estágios aqui pertencem a uma fase do sono chamada não REM. O que vem a ser REM? REM é a abreviação de, em inglês, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Então, recapitulando, duas grandes fases. Sono REM, ou do movimento rápido dos olhos, e sono não REM. O não REM é subdividido nesses quatro estágios. Explicando o que normalmente ocorre, o estágio 1 do sono não REM, ele é uma fase mais superficial do nosso sono, ele via de regra, como é a experiência de qualquer um de nós, é a transição da fase acordado para dormindo, da fase da vigília para o sono. Dura pouco tempo, esse círculo aqui representa a porcentagem de tempo de um período de sono que nós temos. Então, em torno de 2 a 5% do nosso sono, se refere a esse estágio 1. O estágio 1, o estágio 2, perdão, se refere a uma fase intermediária do sono e ele ocupa uma grande extensão do nosso sono. Em torno de 50% do período total que nós estamos dormindo, corresponde a esse estágio 2, que também pertence à fase do sono, aquela primeira fase chamada de não REM. O estágio 3 é um estágio do sono mais profundo, ele se caracteriza no eletroencefalograma por ondas lentas, como eu vou ver logo a seguir. E esse estágio 3 também é interessante porque nesse período ocorrem funções metabólicas importantes, entre elas, a produção de hormônio de crescimento. Eu trago simplesmente isso aqui para ilustrar, naturalmente eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas é um período importante do sono onde ocorrem várias alterações. O estágio 4, que tem uma duração de 10 a 15, tem uma porcentagem de tempo de 10 a 15% do sono, ele é um sono mais profundo, ele também é de ondas lentas, um pouco diferente dessa do estágio 3, como nós a seguir vamos ver. O sono REM, ou sono do movimento rápido dos olhos, ou também chamado sono paradoxal, é um sono muito peculiar. Ele é caracterizado por movimentos laterolaterais muito rápido dos olhos. A pessoa está dormindo, mas ela tem esses movimentos dos olhos. E é nesta fase do sono REM que normalmente ocorrem os sonhos. Não é só durante o sono REM que nós podemos sonhar, mas a maior parte dos nossos sonhos ocorre durante o sono REM. É também uma fase importante, como eu vou analisar em outra oportunidade, onde ocorre consolidação da memória. Consolidação, ou seja, formação de memórias. Isso mais recentemente tem se demonstrado que ocorre nessa fase do sono, que é o sono REM. Além disso, existem secreções hormonais, por exemplo, durante o sono REM, nós temos liberação de testosterona. O sono REM, do ponto de vista do sistema nervoso autônomo, o sistema visceral, é um período em que ocorre uma série de alterações cardiovasculares. Há picos hipertensivos durante o sono REM. Há também alterações da frequência respiratória. A pessoa está dormindo, mas durante o sono REM podem ocorrer essas alterações. É o período, o sono REM é o período de maior relaxamento muscular que nós temos. Quando a gente vai dormir, naturalmente há um relaxamento muscular. A gente deita na cama, tem um relaxamento muscular. Durante o sono REM, esse relaxamento é ainda maior comparado a todos esses outros estágios. Com exceção do movimento rápido dos olhos, que estão lá fazendo esses movimentos lateral ou laterais. Então, é o período de maior relaxamento muscular. A cabeça cai para um lado, muitas vezes a gente abre a boca, porque há um relaxamento muscular importante durante o sono REM. Esse aqui é o registro eletroencefalográfico de várias fases, de vários estados de consciência. Aqui não é o registro eletroencefalográfico, que eu suponho que vocês tenham algum conhecimento. Estão todos esses eletrodos aqui colocados lá na superfície do crânio, no couro cabeludo. Ele registra lá, o aparelho registra, a ondas do eletroencefalograma. E nesse primeiro registro aqui, nós vemos o eletroencefalograma de uma pessoa acordada. O eletroencefalograma é formado por ondas, e essas ondas têm duas características, como as ondas normalmente têm. Elas têm uma amplitude, elas têm uma amplitude e têm uma frequência. E existe uma relação inversa entre a amplitude da onda e a frequência da onda. Quanto maior a amplitude, menor a frequência. Então, quando nós estamos acordados, os alertas, como qualquer um de nós agora, o eletroencefalograma apresenta esse registro de ondas de alta frequência e baixa amplitude. É um eletroencefalograma dessincronizado. E quanto mais alerta nós estivermos para estímulos do meio ambiente, expostos a ele, maior a frequência e menor a amplitude dessas ondas do eletroencefalograma. Eu não vou aqui entrar nas razões dessa relação, mas é assim que é. No estado acordado, nós temos esse perfil eletroencefalográfico. Eu vou pular para essa terceira linha aqui, que representa o eletroencefalograma do estágio 1, que é aquele estágio em que a pessoa está começando a dormir. Então, vocês podem ver que o eletroencefalograma nesse estágio 1, de certa forma, se assemelha, a gente olhando assim ele grosseiramente, se assemelha ao estado acordado. Já há aqui nesse estágio 1, em alguns momentos, aumentos de amplitude das ondas do eletroencefalograma. Ondas de maior amplitude e menor frequência. Se daí nós passamos para o estágio 2 e 3, nós temos um aumento da amplitude das ondas do eletroencefalograma, como vocês podem ver aqui ou lá, e uma redução da frequência. Redução da frequência e aumento da amplitude é uma característica do eletroencefalograma de uma pessoa dormindo. Finalmente, nós chegamos aqui nesse estágio 4, que é o característico do eletroencefalograma de ondas lentas. São ondas de grande amplitude, são enormes, mas a frequência é baixa. Esse é o estágio 4. Agora, voltando para cá, aqui está o registro eletroencefalográfico do sono REM, do sono do movimento rápido dos olhos, em que há um relaxamento muscular importante. Vocês podem observar que o eletroencefalograma, durante o sono REM, se aproxima muito do sono de uma pessoa acordada. Ela está dormindo, mas o eletroencefalograma dessa pessoa é de uma pessoa acordada. Por isso, o sono REM também é chamado de paradoxal, porque há um paradoxo. A pessoa está dormindo, mas o seu eletroencefalograma é de uma pessoa acordada. Esse é o perfil eletroencefalográfico do sono REM. Isso aqui é uma distribuição populacional da quantidade de horas de sono que nós dormimos por período, por 24 horas. A maioria das pessoas dormem em torno de 7 a 8 horas por período, de 24 horas. Então, ciclos de 24 horas, nós dormimos em torno disso. Há pessoas que dormem bem menos, outras dormem bem mais. Deve-se dizer, nesse momento, que o sono é uma função vital. Nós precisamos dormir, é necessário dormir. E as disfunções, ou melhor dizendo, os distúrbios do sono, distúrbios do sono, tanto para iniciar o sono, como para manter o sono, esses distúrbios do sono afetam em torno de 40 a 45% da população do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, distúrbios do sono são muito prevalentes. E, aqui eu quero deixar essa mensagem, por isso é importante analisar os mecanismos envolvidos no sono, na fisiologia do sono, ou seja, na geração do sono, para podermos entender melhor as causas desses distúrbios do sono que afetam tantas pessoas. Essa é uma distribuição normal, assim, é a distribuição de quantidade de horas de sono por dia, né? Aqui no eixo vertical, nós temos as 24 horas, e no eixo horizontal, nós temos a idade das pessoas em anos. Então, se vê aqui, que logo depois do nascimento, como todo mundo sabe, os bebês dormem lá 12, 13, 14, 15 horas por dia, eles dormem muito mais. Com o passar da idade, a quantidade de sono diminui, especialmente do sono do tipo REM, daquele sono do movimento rápido dos olhos. Ele diminui bastante. E, lá na idade mais avançada, na terceira idade, como normalmente se fala, 60, 70 anos, a quantidade total de sono de uma pessoa, como também vocês provavelmente sabem, né? Diminui bastante com a idade. Isso é uma distribuição fisiológica. A pessoa não necessariamente está doente. Faz parte do desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida. Aqui, um aspecto interessante, que o sono REM, que é essa quantidade de sono que nós temos durante a noite, ela ocorre em blocos. O sono REM ocorre em blocos de mais ou menos 20 minutos cada um, em intervalos de 90 minutos. Ou seja, a cada 90 minutos, nós temos lá um bloco de sono REM de 20 minutos, normalmente. Normalmente. Naturalmente, é uma média. E esses blocos de sono REM tendem a ocorrer com maior frequência nas fases finais do sono. Ou seja, mais adiante, lá na noite, quando a gente está dormindo. Como resumo dessa aula, eu quero deixar o seguinte. Um período de sono pode ser dividido em sono não REM, que também é chamado de ondas lentas. Esse sono não REM é chamado de ondas lentas. Por causa lá do registro encefalográfico que nós vimos. E, por outro lado, o sono também pode ser dividido em sono REM. REM é a abreviação de movimento rápido dos olhos. E esse sono REM é também chamado de paradoxal. O sono não REM é subdividido naqueles quatro estágios com características próprias. Cada uma delas, como nós vimos anteriormente. Durante o sono REM, há alterações autonômicas, respiratórias e cardíacas importantes. Bom, era isso que eu gostaria de comentar nesta aula sobre a neurociência do sono. Muito obrigado. Obrigado.